Vocês estão bem, né? Quatro pretos fizeram show aqui hoje, rapaz, entrando no mesmo ambiente aqui no sul do Brasil e nenhum foi assassinado. Que orgulho, viu, velho? Aqui não é a Carrefour, graças a Deus. Mostar essa porra aí que vai ter de gente mexendo o saco. É, Rita, Luiz Asson, são a galera... Vocês viram que Luiz Asson assumiu que ela é racista? Vocês viram, vocês viram? Ela gravou um podcast, porra, com uma blogueira aí, uma negona, inclusive, né? A blogueira está maquiando ela e ela começa a falar não, porque quando... Eu já vi muita gente sofrer no racismo, mas quando é você que é racista é duro, né? Olha, gente, que desgraça. E a mulher maquiando ela, eu devia estar pintando ela de negra para poder... Blackface é crime, viu, Luiza? Só para você ficar sabida. Não dá para eu ficar falando essas coisas e postando na internet, mas eu vou postar que eu sou descarado. Outra coisa que eu estava percebendo essa semana, vocês... Tem gente que assiste série aqui, diz eu? Eu. Vamos afunilando. Filme, diz eu? Eu. Anime, diz eu? Eu. Quem joga videogame, diz eu? Eu. Que transe eu não vou perguntar, né, meu irmão? Porque eu não quero expor as pessoas, mas tipo assim... Já percebi que eu estou entre os meus aqui. Vocês já perceberam como ao longo do tempo o sinônimo de nerd está deixando de ser alguma coisa que é sobre inteligência e está virando sinônimo de burrice, donzelice e cabacice. Os caras cabaços. Os caras cabaços. Que bagulho chato, velho. Eu não tenho paciência, tá ligado? Eu não consigo ter paciência. Os malucos vêm com papacinho. Ah, isso aí é lacração. Eu falo, meu pai, sua mão. Não tenho. Eu não vou ficar gastando meu português, tá ligado? Minhas três formas são acadêmicas. Outro dia um cara veio me falar uma parada falando de um jogo, né? Ah, aí fez uma crítica ao jogo do Homem-Aranha porque Mary Jane está muito forte. E aí tomou uma flechada e Mary Jane levanta. E eu pensei assim, pô, esse cara não joga videogame, não? Porque tem um negócio chamado Life que o boneco toma tiro, toma porrada, toma bomba e ele levanta. Aí eu falei assim pra ele, meu irmão, saiu uma crítica muito boa num site chamado sc.net. E aí, não, pô, que site é esse, SC? Eu falei, o site é de seu. Pra mim não dá, tá ligado? Pra ficar respondendo, é maluco? Ah, porque Mary Jane está muito forte. Foi isso que você achou ruim, desgraça. Tem um jogo Mortal Kombat, o maluco vira caveiras, cospe fogo na cara do outro, o outro se transforma nas pessoas, o outro dá cavalada no meio do ar, o maluco soltando raio com a mão, o povo só cheira raio, só dá um raio pelo nariz, e o povo, o cara soltando raio pela mão. Outro dia, um amigo meu veio falar, ah, não, por quê? O que é absurdo, no filme do Vingadores, o Homem-Aranha respirar no espaço, que desgraça. Foi isso que você achou absurdo, fila da puta? No filme do Vingadores, não foi um cara ficar com raiva e ficar verde, não, só desgraça. Pelo amor de Deus, ou então o cara vem com as conversas assim, ah, não, porque agora, tudo que é filme de herói, ou de qualquer cor da nerd, sempre tem um preto, uh! Uh! Tá achando ruim ter um? Porra! E aí, nunca é um assim, um protagonista, uma pessoa foda, que virou outro herói, tipo, é sempre assim, um amigo, ou, enfim, ou o maior moral, que é o Homem-Aranha, e é outro Homem-Aranha, e o povo fica dando briga. Porra, tinha que fazer logo um Batman, negão, rapaz? Aquela pica escalada, durona assim no céu, o símbolo assim, a cabeça redonda, lilás, tão Superman negão, que a fraqueza dele ia ser o quê, quando ele ficasse famoso, uma branca, palmiteiro, descarado. Não tem paciência não, não dá pra ter paciência não.